Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Vou fazer essa live, hoje é quarta-feira, dia 14, 20 horas, estou com a Raquel Cecília de Oliveira, professora da UFMG, está falando de Belo Horizonte. Muito obrigado pela sua presença aqui, ela vai falar sobre conceito de arte em Arthur Danto, então vamos fazer essa conversa bastante animado e quem estiver assistindo também, ou agora ou depois, fique à vontade para fazer colocações, para interagir aqui com a gente também, podem escrever no chat, tanto no Facebook quanto no YouTube também, que a gente participa, coloca aqui na tela, para a gente também conversar com o público. Prazer em recebê-la no canal, Raquel, e bom, já te passo a palavra imediatamente, aí você quiser mesmo se apresentar, acho que fica mais natural, você quiser contar um pouco da sua trajetória, antes de a gente entrar no tema também, fica à vontade. Obrigada, Caio, muito, muito obrigada pelo convite aqui, eu estou aproveitando essa oportunidade para falar um pouco sobre a tradução que a Débora Fazete e eu acabamos de publicar pela Relicária Edições, que é o que é a arte, que é o livro do Danto, o último livro do Arthur Danto, que na verdade é parte da minha pesquisa desde o doutorado, né? Eu comecei a pesquisar Danto em 2010, como parte do meu doutorado em Filosofia, na UFMG também, e muito mais na contramão das pessoas que vão lê-lo, que geralmente têm vontade de saber o que é arte, eu fui lê-lo porque nunca foi meu interesse responder a pergunta o que é arte, mas era meu interesse saber o que as pessoas diziam, porque nunca foi da minha perspectiva achar que essa pergunta é respondível, mas era uma pergunta que muitos dos meus alunos, eu já dava aula na escola Guignard, da UENG de Minas Gerais, e muitos dos meus alunos faziam, que era o que era arte, o que era arte, e eles falaram assim, ah, chegou uma filósofa, então agora a gente pode perguntar o que é arte, que ela vai saber dizer o que é, e eu lá assim, tipo, o que vai acontecer comigo agora? E eu estava fazendo o doutorado, e eu acabei, estava no inicinho do doutorado, e aí eu acabei direcionando minha pesquisa, que sempre foi na estética, sempre foi na filosofia da arte, para pensar esse problema, o problema da definição de arte, não só, não com o objetivo de dar uma resposta necessariamente, mas de entender um pouco a demanda por essa questão, de onde vem essa emergência, essa necessidade, que era uma coisa que eu falava sempre com os meus alunos nas artes, porque eu sempre dei aula nas artes, eu fiz um pequeno interstício de um PNPD que eu fiz na UFOP, na filosofia, de um ano, entre o meu período na Guignard e o meu período como efetiva, e, então, eu majoritariamente dei aula nas artes na minha vida, e eu sempre falava com os meus alunos, assim, gente, olha, eu estou fazendo doutorado em filosofia, ou eu já fiz doutorado em filosofia, e eu não sei o que é arte, ó, e eu não sei o que é filosofia, e isso não é um problema para mim, por que isso é um problema para vocês, assim, sabe? Era a minha grande questão, assim, por que isso é um problema para eles, que, para mim, nunca, o fato de eu não saber responder o que é filosofia, nunca me travou, nunca me deixou preocupada, nada disso, os meus estudantes pareciam muito preocupados com a resposta para essa questão, e essa foi a motivação que me levou ao Danto, que é um dos filósofos mais conhecidos e reconhecidos pela pesquisa em arte contemporânea, que é exatamente onde o problema se aloja, né? As pessoas conseguem lidar melhor com a arte moderna, mesmo com seus problemas, com a arte tradicional, mas na hora que a gente vai falar de arte contemporânea, a gente geralmente chega num impasse, assim, e é onde a gente encontra essa demanda, tá? Então, se a gente pode falar que isso é, que aquilo é, que aquilo é também, então tudo é arte, então a gente não precisa mais ter essa discussão, e aí a coisa que eu sempre falava com os meus estudantes é, tá, qualquer resposta a uma pergunta que seja tudo é, é uma resposta falaciosa, a gente pode chegar na lógica lá, voltar em Aristóteles, falar assim, não dá para a gente fazer uma pergunta que essa seja uma resposta, porque não faz sentido a gente fazer essa pergunta e continuar se questionando sobre o assunto, se a resposta é, tudo é arte. Então, aonde está o limite desse processo? Como que a gente se entende dentro desse universo plural, tanto histórica quanto geograficamente, quanto materialmente, né? Poeticamente. Então, como é que a gente pensa sobre esse assunto? E foi aí que eu acabei no Arthur Danto, um dos filósofos que figuraram na minha tese de doutorado, e que me ajudaram a delinear um percurso em torno dessa investigação. E como é que foi depois? Você disse que essa questão, você não sabia dar uma resposta, depois que você fez a pesquisa, como que você pegou numa resposta, ou mais de uma? Pode. Adoro essa pergunta. Eu não tenho resposta para essa pergunta, eu continuo achando que não é possível definir as coisas num sentido bem tradicional, né? Que é, você precisa dar condições necessárias e suficientes para que algo seja alguma coisa. Eu falo que a gente pode partir de coisas muito simples, tipo uma banqueta, sabe? Condições necessárias, a gente consegue elencar várias, mas na hora que a gente entra nas condições suficientes, que são as condições que delimitam a coisa dentro do seu próprio escopo, que colocam as coisas dentro do seu próprio quadrado, só para frasear uma música muito popular, fica difícil da gente encontrar essas condições. Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha dado uma condição suficiente para algo material no mundo que seja realmente suficiente. Condições necessárias, eu consigo perceber várias, de várias coisas. E é o que acontece com o Danto em relação à definição de arte e a outros flóssicos que eu cheguei a ler na vida ou que eu trabalhei. Na verdade, na minha tese, eu fiz um contraponto entre o Arthur Danto, que propunha alcançar uma definição de arte e é uma coisa que é um mérito dele, que é ele passou a vida inteira tentando chegar numa definição de arte. Esse livro que a gente traduziu é um livro de 2013, ele morreu no mesmo ano e ele continuava tentando alcançar definições de arte. Então, assim, ele não desistiu da proposta dele. Ele foi até o fim. E isso eu acho sensacional, assim. Eu concordando ou não com a possibilidade de uma existência de arte, eu acho... De uma existência de arte, não. De uma existência de uma definição de arte, eu acho sensacional que ele tenha sido aguerrido na vida dele inteira na proposta de conseguir condições, mesmo que necessárias e não suficientes, para a definição de arte. O meu outro contraponto é o Wilhelm Flusser, que nunca quis definir arte, que nem acha que isso é possível, mas que pensa a arte como uma expansão linguística do mundo, como uma expansão da camada da realidade, e não como algo passivo de definição no sentido estrito do tema. Então, não teriam características. Tanto é que, para o Flusser, uma inovação filosófica, ou como ele mesmo diz, o genoma humano, pode ser considerado como uma criação artística, no sentido de que cria novas realidades, de que abre possibilidades no mundo. Então, eu usei como contraponto o Flusser, mas aí ele não é estrito nas artes, né? O mérito do trabalho dele foi ter focado toda a discussão, e assim, podem existir outros filósofos, mas eu não conheço ninguém que tenha focado toda a discussão da vida em torno da arte contemporânea, e de trazer os problemas da arte contemporânea, e não o contrário, sabe? Porque, geralmente, o que acontece com as pessoas é que elas pegam problemas na arte e vão discutir esses problemas, e é muito válido. A diferença da proposta do Danto é que ele pegou assim, olha, a arte contemporânea cria uma série de problemas, e a minha tentativa é entender como é que essa série de problemas afeta a produção artística e como é que a gente pode entender a produção artística a partir dessa série de problemas. Então, essa é a proposta inicial do Danto, lá em 1964, quando ele publica um artigo que se chama O Mundo da Arte, que é um artigo super famoso e que é tão famoso que a gente incorporou a expressão O Mundo da Arte e muita gente nem sabe o que é dele. Ele criou essa expressão nesse artigo, que é um artigo pequeno, um artigo que não tem 20 páginas, e que mudou a discussão sobre filosofia da arte em termos não só analíticos, porque ele era um filósofo analítico na época que tinha formação continental, e nessa formação continental ele fazia um pouco essa mistura que aos poucos ele foi migrando muito mais para uma filosofia continental do que para uma filosofia analítica, apesar de ser um filósofo estadunidense, porque é impossível pensar um filósofo estadunidense que não tem uma formação analítica. Todos eles vêm de uma base analítica, escreveram sobre filosofia analítica na sua vida. Eu desconheço algum que não tenha essa formação. Então, o Danto segue esse protocolo de um filósofo analítico. Nesse momento da vida dele, em 64, ele estava produzindo uma série de análises sobre uma análise do mundo em termos da filosofia analítica. Então, filosofia analítica da ação, filosofia analítica da história, são livros que ele publicou na vida antes dele começar a trabalhar com a filosofia da arte. No entanto, foi a filosofia da arte que alçou ele a grande filósofo. E entre 64 e 82, quando ele publica A Transfiguração do Lugar Comum, que é o grande livro da vida do Danto, ele ainda continuou publicando dentro do escopo da filosofia analítica, e aí ele produziu esse novo livro, Transfiguração do Lugar Comum, que é um livro no meio do caminho, vamos dizer assim. É um livro que se utiliza do arsenal da filosofia analítica, mas sem se furtar dos problemas que vêm da filosofia continental. Então, ele não tenta resumir o problema da arte a um problema analítico, que se mostrou infundado em várias outras pesquisas anteriores a ele. E aí, ele abriu todo um escopo de possibilidades, mesmo na Transfiguração do Lugar Comum, sendo um livro que propõe definir arte, essa é a proposta dele. A proposta dele, desde o início, é dar condições necessárias e suficientes para a arte. No entanto, ele só consegue dar condições necessárias e não consegue elaborar uma condição suficiente para a arte. Porque na hora que ele chega no final do livro, a condição suficiente dele é a genialidade. E aí, ele cai na armadilha tradicional, inclusive da própria filosofia alemã, que é o gênio, ele funciona como uma forma de sair de um problema. Em Kant, isso é muito claro, como é que o gênio serve para sair de um problema que Kant tem. Ele resolve vários problemas para o Kant? Claro que resolve. Mas ele também serve para sair desse problema. Prodanto, funciona de uma forma semelhante. Ele está lá no final do livro dele, e são as últimas 16 páginas. O livro tem quase 500. Então, é realmente no final. Onde ele cai nessa armadilha ou arruma esse subterfúgio. São duas possibilidades. Mas ele não descansa. Ele sabe que aquilo é um problema. E a partir dali, ele continua na trajetória de 82 a 2013, que é o livro que a gente acabou de traduzir, o que é a arte, onde ele ainda continua tentando definir a arte. No entanto, tem uma diferença substancial entre a proposta de transfiguração do lugar comum em 82 e o que é a arte de 2013. Que diferença é essa? Enquanto na transfiguração do lugar comum, ele está tentando realmente produzir condições necessárias e suficientes para a arte, principalmente a partir de exemplos mentais, de propostas mentais. Então, ele cria exemplos para mostrar o problema filosófico que ele quer tratar. E vai tratar desse problema a partir desse exemplo. Então, tem um exemplo clássico que é do Cavaleiro Polonês do Rembrandt, que ele fala que e se a gente pegasse um monte de tinta, jogasse no lixificador, batesse, e aí jogasse essa tinta numa tela e o jeito como ela fixasse ali, fixasse uma imagem igual a do Cavaleiro Polonês do Rembrandt. E aí ele começa com esse jogo, com esse exemplo mental de, tá, se a gente tivesse por um, por algo absolutamente fortuito, a gente começasse a perceber duas obras e, assim, uma obra que é clássica da história da arte e algo que é exatamente igual. Aí você pode falar assim, ah, mas é um absurdo, ninguém vai bater tinta no lixificador, jogar numa tela, isso vai virar o Cavaleiro Polonês. Essa não é a proposta do Danto. O que o Danto quer mostrar é que se, caso se, isso for possível, a gente tem que pensar a possibilidade de discernibilidade entre o Cavaleiro Polonês produzido pela tinta batida no lixificador e o Cavaleiro Polonês do Rembrandt, que a gente não pode considerar que as duas coisas são iguais. Enquanto na transfiguração do lugar comum ele tá organizando o argumento dele nesse escopo, no o que é arte, o argumento dele já parte só de obras de artes reais produzidas no mundo da arte, principalmente de Duchamp pra cá, mas principalmente de John Cate na década de 50 pra cá e ele não tem o objetivo de dar condições suficientes. Ele já fala isso no prefácio. O objetivo dele e ele mesmo ele coloca isso com essas palavras é fazer algo muito mais conhecido com o teto do Platão que é uma discussão em torno do problema que elimina problemas e que diz que coisas não são e no máximo propõe algumas coisas mas não finaliza a discussão. Então enquanto lá em 82 ele pretendia finalizar a discussão sobre o que é arte em 2013 ele propõe dar a sua contribuição para a definição de arte. muito bom muito bom muito bom eu fiquei com uma questão para fazer sobre esse primeiro texto depois tem outras sobre sobre o texto mais recente mas eu queria falar aqui que está na descrição do vídeo o link para quem quiser comprar o livro e que está aqui a precária edição está dizendo que o livro está com desconto quem quiser comprar na pré-venda e também saudar o pessoal que está aí nos acompanhando a Cássia Lima deu um boa noite ali o Adriano Ferraz também o portal Senhoram Brasil também um canal muito legal está aqui nos acompanhando o Matheus André e o querido Jorge Vasconcelos também está aqui legal que vocês estão aí assistindo também e fiquem à vontade para perguntar também para participar aqui com a gente sobre esse conceito de mundo da arte você falou que foi um conceito que impactou muito se você puder falar um pouquinho mais como que é esse texto o que ele defende ali como sendo esse mundo da arte e depois de 60 até 2013 são 50 anos o livro você acabou falando um pouco sobre esse último livro que é a arte ele não chega exatamente numa definição uma condição suficiente para definição de arte no entanto eu queria te perguntar se há uma permanência ou não com relação a esse primeiro conceito de mundo da arte que ele tinha desenvolvido lá atrás o conceito de mundo da arte é um conceito que ele permaneceu com ele e é um conceito muito importante para o Dante porque o que importa para ele para dizer que uma coisa é arte ou não é um processo de legitimação dentro dessa estrutura que é o mundo da arte ele inclusive foi confundido e ele tentou se desvencilhar dessa pecha durante a vida inteira com os institucionalistas porque por causa do texto dele o George Dick publicou o livro dele onde ele que é o que é arte com ponto de interrogação enquanto o Dudanto o inglês George Dick é what is art com ponto de interrogação enquanto o Dudanto é what art is sem ponto de interrogação então para mim essa discussão está ali viva no momento em que ele está propondo esse título desse texto porque o George Dick dentro da ideia de mundo da arte que propõe uma organização no sentido institucional sim mas propõe uma série de agentes num universo que dentro dessa relação entre esses agentes aquilo que é arte passa a ser ou não então aquilo que pode ser arte passa a ser ou não melhor assim então o que que acontece que agentes são esses são as instituições as escolas as galerias a partir do momento que você mostra a sua obra de arte para alguém você está num processo de legitimação então o mundo da arte é um processo múltiplo plural legitimador de algo como arte quer dizer para algo ser considerado como arte as pessoas tem que entender essa coisa como arte senão ela é um ruído né senão ela é um ruído ela é uma coisa qualquer no mundo né ou um ruído ou sei lá por exemplo esse livro é só um livro né é um livro bom eu adoro mas é um livro poderia ser uma obra de arte dentro do mundo contemporâneo ele poderia ser uma obra de arte não como literatura que eu estou falando eu estou falando esse objeto livro como literatura ele é uma obra de arte mas esse objeto livro que está na minha mão ele poderia ser uma obra de arte contanto que ele tivesse como parte de um outro processo e é esse o problema que interessa ao Danto esse objeto aqui comum que eu tenho na mão que é um objeto qualquer que pode ser esse livro ou pode ser esse post-it aqui tá é o problema dele é todo o objeto do mundo dentro da arte contemporânea pode ser uma obra de arte quer dizer tá tem a condição de possibilidade de ser uma obra de arte mas nem tudo é essa é a primeira coisa que ele vai colocar lá já não dá nem tudo é arte não dá pra gente falar que tudo é arte né então como é que a gente vai criar maneiras de entender a separação entre o mundo da arte e oi? o título exato do artigo o mundo da arte tá publicado na edição número 1 da revista arte e filosofia da UFOP você pode buscar no google que você vai achar o número 1 o primeiro artigo traduzido foi traduzido pelo Rodrigo Duarte eu acho que é em 2006 tá lá você acha a vontade disponível gratuitamente na internet tá então o que ele quer fazer nesse 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 artigo ele tá tentando criar esse processo de delimitação e o primeiro processo de delimitação que ele cria é a partir dessa lógica de legitimação social né e essa lógica de legitimação social conduz o George Dick a uma teoria que é chamada de teoria institucionalista que é uma teoria que vê na instituição a avalizadora daquilo que é ou não é arte essa teoria talvez seja a teoria mais famosa mais comum né todo mundo fala isso ah mas é o museu que diz que é arte é a galeria que diz que é arte é o curador que diz que é arte a gente ouve isso constantemente o que que o Danto vai dizer da proposta do Dick o Dick inclusive mudou a proposta dele com o tempo tá é o Danto fixou na proposta do Dick da década de 70 mas o Dick reescreveu a proposta dele até a década de 90 só que ela nunca foi considerada nem pelo Danto nem pela tradição se você pegar o compêndio de filosofia de 2014 em inglês o verbete teoria institucionalista vem o Danto e o Dick a partir de uma leitura super enviazada dos dois assim sabe então eles foram considerados dentro dessa estrutura mas o que que o Dick vai falar o Dick vai falar que na verdade existe uma estrutura legitimadora que é composta por é pelo pelas instituições e que tudo que é um candidato a apreciação quer dizer um candidato a ser uma obra de arte ele tem que ser digno de apreciação né e ser avalizado por pessoas né pelas instituições e aí essa teoria deu uma série de críticas e a crítica do Danto que pra mim é a crítica que eu considero mais interessante que é o que o Danto diz é o que que a teoria institucionalista faz ela justifica o que que é arte mas ela não explica o que que é arte e a minha intenção é explicar o que que é arte porque se você diz que algo é arte porque uma mesmo que seja um grupo de pessoas mesmo que não seja uma pessoa que chega lá e aponta o dedo sabe ainda assim é uma justificativa olha fulano ou a instituição tal ou o curador tal ou o livro de arte tal disse que é arte é uma justificativa não é uma explicação e o Danto sempre esteve interessado numa explicação do que que seria arte e não numa justificativa e aí ele tentou a vida inteira se desvencilhar disso mas não conseguiu eu falo que esse compêndio de 2014 que parou nas minhas mãos no final da minha tese eu finalizei minha tese em 2014 e eu eu falei assim olha que coisa olha o Danto passou a vida inteira tentando se distanciar dessa discussão mas ele não conseguiu assim realmente o conceito de mundo da arte eu não lembro mais quem perguntou eu sou péssima pra nome tá gente então vocês me desculpem o César ele perguntou ah tá trabalho com vocês César o conceito de mundo da arte ele tem um caráter institucional isso não dá pra ser retirado dele mas a proposta do Danto não é pensar como é que a instituição diz que é ou não mas pensar características intrínsecas a própria obra de arte que está no mundo da arte porque tem aquelas características que aquelas características são historicamente determinadas elas fazem parte de uma história da arte então o que ele vai dizer é que algo para ser arte é parte de um processo histórico não é tipo eu cheguei com esse post-it e falei assim olha esse post-it aqui é uma obra de arte não porque eu não estou isso não é pensado proposto organizado a partir de uma lógica histórica de problemas que tem a ver com a história da arte e de tentativas de solução para esses problemas e de argumentações em torno desses problemas tem mais algumas perguntas aqui Raquel vamos lá o pessoal está participando muito bom o Celso Ramos está dizendo muito interessante porque então teremos uma validação por um grupo que pode invalidar invisibilizar inclusive manifestações populares e saberes populares e a gente já entra numa questão política da arte se quiser comentar essa questão que achei interessante claro Celso obrigada pela pergunta pelo comentário na verdade isso tem a ver com a minha pesquisa atual eu trabalho com estética descolonial na verdade toda essa pesquisa me levou a isso especificamente a proposta do Danto é uma proposta metafísica mas ela é universalista e absolutizante não é só o mundo da arte que permite a invisibilização de outras manifestações é a própria estrutura do modo como ela é pensada o conceito de multiculturalismo que é o conceito que vai respaldar essa pluralização ele é um conceito que na verdade é um conceito que não pluraliza o conceito de multiculturalismo ele é um conceito que abre para uma diversidade de aparências mas que mantém uma estrutura essencial semelhante então eu vou dar um exemplo do próprio Danto tá só pra você entender direitinho tem uma querela dele que é uma querela super conhecida que é em 1989 abriu em Nova York uma exposição de artefatos africanos por que que eu tô falando artefatos africanos porque a curadora que foi a Susan Vogel ela teve a intenção de problematizar isso o que que é arte o que que é artefato por que que os produtos vindos da África são artefatos ou são cultura popular e os produtos produzidos aqui em Nova York são obras de arte e aí no início da exposição ela amarrou uma rede de pesca Zandi toda uma radiga assim numa sala toda branca que ficou exatamente igual uma obra de arte contemporânea e aí isso virou uma grande querela porque todo mundo entrava na exposição e se deparava com essa rede só que a Susan Vogel ela quis colocar problemas então ela fez várias salas diferentes uma sala que parecia uma sala de produtos de antiquários sabe ela fez várias salas diferentes isso gerou uma discussão posterior e um livro um livro que de uma exposição de 89 até hoje vende na Amazon tá de tão profícua que foi a discussão um dos artigos é do Danto que era justamente o livro serviu pra pensar tá aquela rede e aquela proposta da Susan Vogel ela é arte ou não é arte e aí o que que o Danto faz ele escreve um texto com um dos seus exemplos mentais né exemplos mentais são ótimos porque como diz a a a a Elza Lagru ela tem uma uma fala ótima sobre isso que ela fala assim exemplos mentais são ótimos são pessoas que não sabem o que que é a vida normal e a vida comum e aí elas propõem exemplos que na verdade correspondem com as suas próprias ideias essa é uma fala da Elza Lagru que eu é super concordo com ela no sentido de que exemplos mentais eles servem pra exemplificar a ideia que eu estou dando não pra finalizar a a a questão e o que que ele faz ele fala que é ó a rede é arte ou não é arte depende e aí ele ele cria dois povos na cabeça dele que é o povo da cestaria e o povo da cerâmica ele vai dizer que o povo da cestaria entende a cestaria como produto ritual e mas faz cerâmica enquanto o povo da cerâmica entende a cerâmica como produto ritual mas faz cestaria o que significa que o cesto produzido pelo povo da cerâmica não é arte e o a cerâmica produzida pelo povo da cesta não é arte mas o cesto produzido pelo povo da cestaria é arte e o povo a cerâmica produzida pelo povo da cerâmica é arte por quê? porque é produzido a partir de um contexto ritual e não como produto de uso comum e qual que é o problema disso? que é o Danto tenta encontrar no nosso na própria estrutura do mundo da arte europeu uma solução para a questão que é a gente volta na produção artística ritual e a partir da produção artística ritual o que a gente faz? a gente encontra semelhantes então se outros povos produzem qualquer tipo de artefato que seja ritual igual a gente produz no catolicismo por exemplo o santo né então é obra de arte a solução do Danto é bastante engenhosa mas ele desconsidera porque o multiculturalismo desconsidera estruturas essenciais diversas quer dizer que aquilo que é arte para um povo não tem necessariamente nada a ver com o lugar da produção artística de outro povo eu para mim o melhor exemplo disso é para os povos ameríndios e assim eu vou usar os Huni Queen como exemplo porque povos ameríndios é uma coisa muito ampla né são vários mas para os Huni Queen por exemplo a maior obra de arte seria uma criança pintada porque o processo de construção corporal de criança a partir da pintura é o máximo de criação que eles pensam dentro da própria estrutura deles para a gente uma criança pintada não faz o menor sentido enquanto a obra de arte aí o que os nossos teóricos fazem os nossos teóricos chegam lá nos Huni Queen e procuram cerâmica e outras coisas que são parecidas com o nosso mundo e aí está o problema e eu concordo com você o que acontece é uma invisibilização das culturas e uma não percepção dessas culturas a partir de si próprias a questão da cultura popular no Brasil tem um adendo ainda maior tá porque porque como nossa produção artística ela é derivada de uma proposta de suporte e de método europeu tudo que foi produzido aqui que não tá no suporte no método europeu foi considerado cultura popular e essa cultura popular é principalmente uma cultura afrodescendente e indígena né então é um processo de invisibilização muito pesado que acompanha é eu posso dizer assim eu já li um bocado sobre esse assunto eu posso estar errada mas tipo 99% das coisas que eu li acabam no mesmo lugar porque o conceito de multiculturalismo ele leva a essa invisibilização pela aparência de ampliação que aparência é essa se você pode ter coisas diferentes como obra de arte então o problema não é que aquilo é diferente é que aquilo não é bom o que é mentira porque que seria considerar aquilo a partir de critérios outros que não são da própria coisa e aí por menos que kantiana que eu seja na vida nesse momento Kant tá mais certo do que nunca assim que é Kant é o cara que propõe que cada obra de arte coloca as regras pra sua própria percepção né então é a gente voltar lá na estética kantiana vamos dizer assim falar assim olha tem uma coisa aqui que a gente não tá levando em consideração que é importante ser levado que perceber algo como arte não é percebê-lo a partir de fora mas a partir de si próprio então isso isso é uma coisa que às vezes a gente se esquece no processo a gente esquece por quê? porque a gente tá acostumado com a lógica historográfica a historografia tem muita culpa nessa história de organização por correntes e tudo onde a gente vai encaixando as coisas assim dentro de um grande quebra-cabeça quebra-cabeça é esse que não funciona né muito interessante enquanto você falava foram aparecendo algumas perguntas aqui o pessoal quer saber se vai ter a edição e-book do livro daí a relicário respondeu que vai sim mas por enquanto estamos promovendo a edição impressa que vem com uma sobrecapa especial e uma brilho box para recortar sim ela é linda gente ela cabe na palma da mão assim ela é super bonitinha Raquel você falou nessa sua resposta agora uma questão que eu queria perguntar que eu sei que tem um artigo seu sobre o fim da arte europeia em que você também comenta o trabalho do viveiros de Castro perspectivismo meríndio multinaturalismo fala um pouquinho sobre esse diagnóstico do fim da arte e a questão das outras artes você acabou falando isso também mas para você desenvolver mais para o Danto o fim da arte é um processo importantíssimo por quê? porque para o Danto o fim da arte é uma ferramenta que ferramenta é essa? a ferramenta da possibilidade da multiplicidade porque ele parte de uma lógica historográfica que é uma lógica historográfica cronológica e uma lógica historográfica linear progressiva então o fim da arte para ele é importante para que a multiplicidade seja possível e essa é a grande contribuição do Danto a qual ele se agarrou até o fim da vida porque no livro isso fica muito claro aliás gente esse livro ele tem uma vantagem enorme enquanto a transfiguração do lugar comum um livro de difícil leitura porque assim a gente que é da filosofia não sei se todo mundo aqui é da filosofia mas a gente que é da filosofia às vezes a gente se questiona se foi alfabetizado né às vezes a gente está lendo uma coisa e a gente volta assim pensa assim será que eu tenho que voltar para o primário? né porque tem parágrafos tão complexos ou capítulos tão duros que a gente pensa assim não aí você fica preso num capítulo às vezes semana semana sabe mais do que uma semana porque você não dá conta daquilo porque é muito duro e muito difícil então isso é um é um limitador no sentido de aproximação da produção filosófica você vai falar assim ah vou começar a ler Hegel alguém vai rir do você vai falar assim oi você vai começar a ler Hegel assim tipo vai dar errado né esse livro do Danto ele tem essa vantagem de ser um livro muito é fácil ele chega a ser quase oral é o Danto falou numa entrevista de pouco antes dele publicar esse livro que ele queria publicar um livro fácil que desse para ser lido numa numa viagem de avião é então dentro de um processo contrário do que geralmente acontece com a filosofia e é isso que ele tentou fazer você pode concordar discordar isso não importa gente eu acho inclusive que filósofos são feitos para a gente discordar deles porque se fosse para a gente concordar o que a gente está fazendo aqui sabe a filosofia grega teria resolvido o problema e a gente ia estar aqui até hoje fazendo o que o Whitehead fala que a filosofia faz nota de rodapé de Patanho e Aristóteles e sinto muito eu discordo de Whitehead sabe sinto muito então eu acho que a filosofia é feita para isso um filósofo que consegue te motivar te mobilizar seja para discordar concordar para tecer análises isso é um bom filósofo sabe você não precisa concordar com ele você pode achar que ele está errado mas se ele está te motivando a construir um pensamento em torno disso que ele propôs ele está sendo super bem sucedido na proposta dele né ele está sendo assim tipo olha ele foi assim tipo acertou na pinta e o Danto consegue fazer isso eu falo que eu tenho os meus próprios problemas com o Danto no sentido de que a minha relação com ele foi sempre a guerrida a minha relação com ele nunca foi uma relação do tipo nossa eu adoro o que o Danto falou minha relação com ele foi sempre ele fala coisas muito importantes mas que eu discordo de premissas de que ele fala então meu trabalho filosófico foi sempre mostrar a parte importante do trabalho dele assim como mostrar os problemas que eu encontrava e esse texto que você citou ele é um ótimo exemplo disso que é após o fim da arte europeia que é justamente mostrar como é que o Danto chegou a soluções sensacionais o pluralismo é uma delas aí você pode falar assim ah Raquel mas o pluralismo não é tão plural assim concordo inclusive falo isso nesse artigo mas o Danto é o primeiro filósofo lá em 1964 a propô uma algo pluralista a propô uma 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 hipótese de análise que pressupõe a diversidade a diversidade dele é não é tão suficiente assim como a gente imagina que deva ser sem dúvida isso aqui eu tô com vocês nessas nessas nessa proposta mas é impossível a gente não dar o crédito ao Danto de primeiro ter encontrado na própria arte os seus problemas e segundo ter proposto a necessidade de a gente falar de um universo plural múltiplo que não dá pra ser pensado a partir de aparências isso são características indispensáveis pra gente pensar arte contemporânea a gente pode acrescentar outras nesse processo mas a ideia de que a gente não pode pensar a arte a partir de características visuais é uma ideia é basilar da proposta da Antiana o que ele quer dizer com isso ele quer dizer que depois que a gente tem a Brilobox que quem comprar o livro impresse vai receber um recorte e cole você mesmo e aí você vai poder montar a sua própria Brilobox pra você colocar na sua mesa de trabalho né e ela é lindinha tá gente eu super recomendo além de que o livro tá lindo tá lindo lindo mesmo o que que a o que que a Brilobox faz a Brilobox é um objeto exatamente igual um objeto do cotidiano né então ele coloca um problema filosófico aqui que é o problema da aparência que é você olhar para a Brilobox e você olhar para a Brilobox do supermercado não tem diferença nenhuma então não é por características visuais que a gente vai dizer que uma obra é ou não obra de arte com isso você acaba com o histórico já secular de associar a arte a pintura e escultura e ou a pintura e escultura figurativa ou a desconstrução dessa figuração a partir da distração então essa proposta dele ela é muito sensacional e ela é muito importante para a gente entender o universo das artes no entanto o que eu falo nesse texto após o fim da história da arte europeia após o fim da história da arte europeia é que o próprio conceito de fim da arte é o conceito para Danto de fim dessa historiografia que tem na pintura principalmente o seu veículo e na aparência a sua lógica de análise isso é muito fácil da gente pensar né gente olha tem um texto do Flusser ótimo para entender esse ponto no Danto o texto é do Flusser mas dá para entender perfeitamente esse processo no Danto o que o Flusser fala o texto chama Bienal e Fenomenologia nesse pequeno texto é um texto de seis páginas ele fala que o espectador da Bienal ele chama de espectador ainda era a década de 50 60 tá gente então a pessoa que vai à Bienal ele fala que ele vai com uma capa a capa protetora que capa protetora é essa? é a capa protetora de ser realmente afetado pela obra de arte porque você já vai com as suas explicações prontas porque você já sabe o que é cubismo o que é surrealismo o que é pop art o que é minimalismo e assim por diante e aí você chega no Bienal e você é um apontador de dedos cubismo surrealismo impressionismo e aí você fica todo feliz porque você sabe o que é aquela coisaiada toda só que você não viu nada você não viu nada por quê? porque você não se deixou afetar pelas obras de arte você chegou lá para enquadrar ela dentro de explicações prévias que você já conhece e o processo é o contrário não é um processo de você enquadrar coisas em explicações que você já conhece mas muito mais de você ser afetado pela obra de arte e pensá-la a partir dessa afecção afecção para o Danto que é intelecto sensitiva e por que que eu falei intelecto primeiro? porque o caráter intelectual para ele ele é ele é preponderante por quê? porque dentro das condições que o Danto coloca para a arte ele coloca como condição os significados incorporados o que que são os significados incorporados? são representações são sobre o quê transformados em corpo em que essa corporalidade muda aquilo que é o sobre o quê então ela é dependente o sobre o quê é dependente dessa corporalidade então qual que é o nosso trabalho? olhar para isso e pensar nisso e pensar como é que a gente entende isso dentro desse universo do mundo da arte então o conceito de fim da arte para o Danto ele é esse momento em que a arte chega à consciência de si mesmo então uma autoconsciência e que exige se desvencilhar de características tradicionalmente a elas associadas quando eu dei o título de após o fim da arte europeia para o meu texto eu estou me desvencilhando dessa maneira do Danto de analisar a arte no sentido de que ela é super super bem sucedida muito mesmo para pensar a arte europeia está do me 10 quando a gente vai ampliar esse cenário igual o César estava falando da cultura popular a gente vai usar os ameríndios e a gente vai usar os africanos os indianos os chineses a gente não consegue tratar da mesma forma apesar do Danto querer que seja um conceito absoluto e universal mas dentro da minha leitura esse conceito e essa problematização ela tem um limite o que eu acho que é super saudável tá gente a ideia do ilimitado é na verdade aquilo que a gente não analisou direito né muito legal fantástico Raquel é o é o Rodrigo que está perguntando ele tem esse canal também que é muito legal o senhorã em documentário da BBC Roger Scruton argumenta que a beleza morreu a partir do século 20 notadamente do chã e sua herança na arte contemporânea o que Danto diria a Scruton Danto concordaria com Scruton porque Danto leu essa galera toda do início do século 20 e qual que é a diferença que o Danto faz de do chã e do war é uma coisa que inclusive ele fugiu bastante na vida e que nesse livro que está saindo agora que é o que é a arte ele trabalha e ele trabalha em mais um artiguinho que chama do chã e o fim do gosto ele fugiu a vida inteira de explicar porque que ele considerava abrir low box do war como um exemplo de indissermível quer dizer de indisserminibilidade entre meras coisas do mundo e obras de arte e não os red mates do Dushan ele sempre ficava assim ele dava uma escorregada no negócio falava que era diferente etc mas nesse livro ele dá voz ao Dushan e nesse artigo também pro Danto o que o Dushan faz é criar anestesia o que o Dushan faz é ele usa um texto do Dushan que o Dushan publicou na década de 50 falando que ele procurava com os red mates objetos anestésicos objetos que não tinham objetivos estéticos e que trabalhavam dentro de uma estrutura contrária à própria lógica do mundo da arte então o que que o Danto fala o Danto fala que o que o Dushan faz é acabar com o gosto e não com a arte toda a estrutura do gosto tradicional ela vai ser criticada a partir do momento em que você tem um mictório como uma obra de arte porque não dá pra você dizer que aquilo é belo e não é só porque o mictório é um mictório mas porque o Dushan fez questão de escolher objetos absolutamente comuns se você pega um pente de cabelo é um pente de ferro sem nenhum adereço a roda de bicicleta é uma roda sem nada então ele fez questão de escolher objetos que não tinham nenhum tipo de adereço a gente hoje vai comprar sei lá um rodo pra pia a gente escolhe um rodo pra pia bonitinho né gente porque não pode ter um rodo pra pia feio né a gente faz questão de escolher não um objeto anestésico a gente faz questão de escolher um objeto que a gente vai olhar e vai puxar a água da pia feliz né como se isso fosse possível é com o rodinho que tá lá na pia então é o contrário disso que a gente costuma fazer essa é a justificativa do Danto em torno do Duchamp e ele vai vai se associar a pesquisas que são inglesas também além de Scruton você tem o Roger Frye e o Moore George Moore que são pesquisadores que entendem a beleza como algo universal absoluto e inato no Abuso da Beleza que é um livro do Danto publicado em 2003 2004 um negócio assim tá traduzido pro português é ele usa um exemplo do Moore que é eu particularmente discordo dele mas é o tipo de exemplo característico desse argumento do Scruton que é ele vai falar que o qual todas as pessoas preferem um campo florido ao invés de uma cela cheia de cocô esse é o exemplo que ele usa no Abuso da Beleza que ele vai falar da universalidade de alguns sentimentos humanos a partir dessa desse exemplo no livro que a gente acabou de traduzir ele usa a universalidade de sentimentos pra falar da própria compreensão da arte renascentista ele vai falar que a universalidade da arte renascentista tá diretamente associada com o tipo de sentimento e de cena que a arte renascentista traz que é é sempre a mãe amamentando a criança o pai a mãe e a criança sabe cenas familiares bastante tradicionais que podem ser é pensadas que ela pode ser imaginada por qualquer pessoa e que por isso aquele sentimento em relação àquela cena é compartilhada universalmente então o Danto acredita nessa proposta de universalidade e por isso que sim pra ele a beleza teria terminado com o Duchamp e não que obras de arte não podem ser belas depois de Duchamp mas que elas não tem a necessidade de serem belas e ele vai criar dois conceitos que ele vai usar nesse livro também que é a ideia de beleza interna e beleza externa o que é beleza interna e beleza externa a beleza interna é a beleza que é a obra que é bela e que precisa ser bela para que ela seja sobre aquilo que ela é então para que ela que ela produz a representação que ela tem o objetivo de produzir ela precisa ser bela e tem aquelas que são belas fortuitamente de que o assunto delas não tem nada a ver com beleza mas elas são belas mesmo assim então ele vai fazer essa separação e vai dizer que o nosso mundo hoje é feito de muito mais obras que são belas fortuitamente do que do que são belas internamente ou seja que tem que são belas porque precisam ser belas então assim ele ele concorda concordaria com o Scruton porque o objetivo dele é pluralizar a produção artística então enquanto a gente está preso no estigma da beleza a gente está preso num modo de se produzir arte e ao estar preso num modo de se produzir arte você diminui o escopo se é pintura e escultura bela seu escopo é desse tamanho se é pintura e escultura só você já aumentou um tantal se é qualquer outra coisa aí você faz assim olha com o seu escopo de produção artística muito bom tem uma pergunta do Rodrigo Pinheiro também que depois ele diz que ele é artista visual melhor conceitual ele pergunta se o Danto consideraria uma atividade mental e sua resultante como prática artística e obra de arte consecutivamente eu teria dificuldade de entender o que é sua resultante Rodrigo porque para o Danto a obra se você precisa ter um significado incorporado então você precisa ter um corpo esse corpo pode ser efêmero pode pode ser uma performance pode ser uma proposta tipo ele dá um exemplo no abuso da beleza que é um doce que uma cidade produz um grande doce mas você tem um corpo entendeu você saiu da estrutura mental então qualquer coisa que você consegue sair da estrutura mental e produz algo que é validado pelo mundo da arte pode pode ser sim agora o que é esse algo o que é esse produto de uma proposta mental tem N possibilidades nisso a gente pode pensar hoje na arte tecnologia a gente pode pensar em várias sei lá eu estou pensando no Eduardo Kaki sabe não sei se vocês conhecem o Eduardo Kaki mas é um artista brasileiro vocês acham ele no Google ele tem um site dele e que em 2005 se eu não me engano ele fez a coelha alba o que é a coelha alba ele junto com um laboratório francês ele transportou o gene de uma de uma alga do mar para um coelho e esse coelho ele fica verde sob luz negra então é um coelho fosforescente quando está sob luz negra então a coelha alba é um produto de uma elucubração mental do Eduardo Kaki assim como a Edunia assim como que é uma petúnia com o gene dele o Eduardo então tem a Edunia então ele junta ciência alta tecnologia científica com uma produção artística poética ele faz alguma dessas coisas não ele não é cientista ele não está no laboratório fazendo migração de gene inserindo gene de alga em um coelho ou o gene dele numa petúnia né mas então seria a pergunta é o que é esse resultado de uma proposta mental né eu acho que o Eduardo Kaki uma grande um grande exemplo desse momento que você vira e fala assim usar a tecnologia para fazer algo assim impensável né o Petra inclusive ficou atrás dele um tempão por causa da coelha alba fantástica resposta obrigado também ao Rodrigo que está aqui acompanhando né ele diz eu sou artista visual e melhor conceitual não sei Rodrigo se você chegou a assistir no canal tem uma entrevista também com o Ricardo Basbaum que eu aconselho muito super eu também aconselho procurem aí no canal depois a Nadiana Carvalho boa noite ela pergunta querida Raquel percebo uma realocação profunda do sentido da arte na contemporaneidade do objeto para a leitura recepção experiência como Danto localiza ou aborda isso por favor obrigada Nadiana obrigada por estar vendo a live inclusive o o o Danto ele entende essa essa lógica da experiência a partir da crítica de arte tá ele fala muito pouco de experiência experiência por quê porque o Danto ele fez questão a vida inteira de se desvencilhar do da estética ele tentou a vida inteira inclusive nesse último livro em dois dos capítulos ele faz isso ele não quer ser considerado um esteta ele fala que ele não é um esteta ele é um filósofo da arte porque um esteta seria alguém que lida com a sensibilidade e ele não ele acha que a arte não tem mais a ver com isso isso foi uma coisa datada e que ser contemporâneo tem a ver com entender essa diferenciação no o que é a arte o que ele faz ele mostra a importância da recepção a partir da crítica de arte segundo capítulo que é o capítulo sobre a capela cestina e a restauração da capela cestina é onde ele mostra a importância da crítica de arte ou quer dizer o que seria a crítica de arte de um trabalho ativo em torno da tentativa de compreensão e interpretação daquilo que a gente está vendo ou seja da recepção aí você vai falar mas isso é trabalho de uma pessoa não ele nunca falou que isso é trabalho de um crítico profissional apesar dele ter sido um crítico profissional de 84 a 2008 ou 2009 ele foi um crítico da revista The Nation e ele não ele não reduz o trabalho da crítica ao trabalho de profissionais por isso que eu falo que ele não é um institucionalista no sentido tradicional do termo sabe ele acha que o trabalho da crítica é um trabalho a ser feito pela recepção e pra gente pensar a obra a gente precisa fazer um trabalho de crítica por quê? porque senão a gente comete erros então esse esse capítulo ele usa a restauração da Capela Cistina que durou uma década né e a querela que foi que seguiu a inauguração da Capela por quê? o que aconteceu foi que quando a restauração foi inaugurada foi publicado um livro com antes e depois e esse tipo de coisa e com as falas dos restauradores e as propostas dos restauradores e aí ele coloca algumas questões que é qual que era o objetivo de Michelangelo com aquele com aquela proposta né como é que os restauradores estão lendo essa proposta então se você lê errado uma obra se você entende errado uma obra você também vai restaurar ela errado e aí você vai acabar com uma obra pra posteridade ele no final das contas chega à conclusão de que eles fizeram uma opção certa mas ele discorda de várias das falas do curador que pra ele leu a obra errada então tá aí a questão ele tá pensando a partir de uma lógica de interpretação o que você pode colocar problemas pra lógica de interpretação porque isso é uma coisa bem que já foi criticada inclusive pela filosofia contemporânea né você vai falar da interpretação que vem da hermenêutica pós Heidegger Gadamer e Aos né já tá sendo pensada outros tipos de relação você tem o Gumbrast com a produção de presença que é uma tentativa de pensar o outro lado que não é uma interpretação o Danto tá pensando a partir da interpretação sim tá então essa é a lógica de recepção dele essa lógica de recepção ela é fechada não ela não é fechada mas ela tem aí algumas delimitações algumas delas é a primeira delas é o próprio artista aí você vai falar assim ah mas como é que a gente vai saber o que que Michelangelo quis da vida quando ele produziu a Capela Sistina o que que ele faz ele volta lá no século XVI volta no que que eram aquelas imagens o que que aquelas imagens tinham a ver com o mundo do século XVI outras pessoas que escreveram sobre aquela obra no século XVI quais foram as percepções dessas pessoas porque se a gente não consegue remontar ao que o artista propôs a gente consegue pelo menos circundar a proposta do artista essa é a essa é a lógica da crítica de arte do Danto tanto é que na arte contemporânea ele as críticas dele o que ele faz é sempre recorrer ao artista perguntar ao artista o que que ele desejava com aquilo e a partir do desejo do artista fazer uma leitura da obra de arte é o que ele fez com o Duchamp pelo menos ele circunscreveu o desejo do Duchamp em torno dessa coisa anestésica eu particularmente acho que tem mais do que isso porque nem nem não é só porque a gente deseja alguma coisa que a gente fez só aquilo né eu acho que tem uma limitação pro nosso desejo aí que é às vezes a gente quis fazer uma coisa a gente fez mas a gente fez várias outras coisas fazendo aquilo que a gente queria e é fruto da crítica posterior assim olhar e ver essas várias outras coisas que as pessoas fizeram eu acho que esse é o caso do Duchamp ele fez várias outras coisas apesar de ter dito da anestesia assim mas é importante isso não quer dizer que eu discordo do retomar o artista tá gente muito pelo contrário eu acho que é super importante retomar o artista porque é importante a gente partir de de um lugar de onde aquela pessoa começou ao invés de tentar criar isso da nossa cabeça né porque criar ficção gente é das coisas mais tentadoras que existem né é facinho a gente criar uma origem pra acabar assistindo aqui a gente começa a elucubrar aqui nossa mas essa imagem a gente cria ficções que são muito descoladas da realidade então é muito importante esse processo sim eu só colocaria ressalvas pra ele muito legal o Lianto tá perguntando o que você acha sobre se pro Danto é possível uma estética sem o rigor histórico não a resposta assim é bem simples assim mas é o Danto ele ele é considerado ele se considera um essencialista histórico o que que é isso? é uma bizarra isso que ele criou né porque essencialista e histórico parece uma coisa que não conversa assim a gente que é da filosofia olha assim essencialista e histórico aí você fica tentando pensar como é que isso funciona é por que que ele fala isso? porque ele tá falando a partir das coisas do mundo ele tá pensando uma essência que não é parada é uma essência que vai se construindo a partir do modo como essas coisas acontecem na historiografia então ele vai falar assim olha não é que o o Vassari tava errado quando ele falou que a arte era isso aquilo não naquele momento histórico a partir do que se produzia era o que ele conseguia perceber e ele foi super sagaz ao perceber aquilo outras obras e momentos históricos posteriores permitem leituras diferenciadas então isso é uma questão importante sabe que tipo de leitura é essa que a gente pode fazer até onde a gente consegue chegar né e pra ele a circunscrição disso é o momento histórico você não pode tem uma frase dele que eu acho ótima pra isso que é você pode na arte contemporânea atualmente você pode pintar igual o Da Vinci mas não como o Da Vinci porque você pode usar a mesma técnica que ele então você pode ter uma imagem com o mesmo tipo de aparência da dele mas você não é Da Vinci e você não tá no século XVI então você não tem como fazer a mesma coisa que o Da Vinci fazia é absurdo é absurdo historicamente você tá querendo resolver os mesmos problemas que Da Vinci tava com a perspectiva aérea lá tipo você reinventar a perspectiva aérea é 500 anos depois sabe não faz o menor sentido então pra ele é circunscrito historicamente por isso que eu dizer ele tem um exemplo ótimo no no início da transfiguração do lugar comum ele começa com um dos exemplos mentais mais legais que ele já fez na minha opinião que é ele começa a fazer uma exposição de arte e nessa exposição de arte ele expõe deixa eu ver se eu lembro de Cora aqui a primeira obra é uma obra que é um quadrado vermelho que ela expressa os sentimentos de Kierkegaard a segunda obra o filósofo tá gente pra quem não conhece a segunda obra que é um quadrado vermelho é uma pintura abstrata sobre a travessia dos judeus do mar vermelho e é um momento em que o mar já se fechou a terceira obra é um quadrado vermelho que é a praça vermelha de Moscou a quarta obra é um quadrado vermelho a quinta obra é um quadrado vermelho que é uma poalha de mesa vermelha a sexta obra eu posso estar esquecendo alguma coisa aí no meio do caminho tá gente a sexta obra é não lembro mais mas aí a próxima obra é não é uma obra a próxima obra não é uma obra é um artefato que é um quadrado vermelho e a outra é uma tela vermelha preparada pelo Giorgione um artista italiano muito famoso mas que ele nunca pintou e aí ele vai colocar olha tá tudo lá por que que a tela do Giorgione não é uma obra de arte se você tem uma exposição super monótona né onde todas são quadrados vermelhos apesar de serem todas diferentes umas das outras por que que nessa exposição você tem um quadrado vermelho que não é obra de arte que é o artefato e um outro quadrado vermelho que foi feito por um artista e que não é obra de arte que é a tela preparada pelo Giorgione ele vai falar olha porque no renascimento é impossível que uma tela vermelha seja uma obra de arte então a gente não pode cometer esse anacronismo de achar que porque hoje a gente considera uma tela vermelha como uma obra de arte a gente achar que uma tela preparada pelo Giorgione mesmo que ela tenha sido feita toda bonitinha pelo Giorgione lá no século 15 no século 14 no século 16 sei lá eu não lembro mais qual que é o século do Giorgione tá gente por isso que eu tô vagando aqui em três séculos ele a gente mesmo assim não poderia considerar porque é impossível que um quadrado vermelho seja obra de arte na no relacionamento então você tem uma uma delimitação histórica muito clara do processo não tem jeito de você fugir dela então a gente não tem jeito de fugir do fato de que nós somos pessoas do século 21 isso fala da gente o tempo inteiro muito bom Raquel vou pôr mais uma última pergunta a gente já tá aí com mais de uma hora o pessoal tá aqui agradecendo o Rodrigo gostou da resposta a Nadiana também falaram do do CAC maravilhoso CAC muito interessante obrigado e a pergunta que eu vou colocar é da Luisa ela diz assim que bom escutar a sua fala Raquel como você acha que o Dante compararia a Brilho Box do Orwell a reprodução do Brilho Box feita por Mark Beedle e a Brilho Box montável do livro que você traduziu gostei bastante da pergunta achei divertido ai maravilhosa pergunta ele até faz um exemplo desse no livro o que é a arte que é o livro que a gente traduziu que ele vai falar de umas falsificações que o Pontes Routem fez da Brilho Box na década de 90 então ele vai falar dessas multiplicações onde você tem a Brilho original do supermercado a Brilho original do Antwerp ai você tem o Mike Bildo que é um artista apropriacionista da década de 80 e 90 que faz suas próprias obras iguais das obras dos mestres e ai ele tem uma uma Brilho Box do Mike Bildo e ai você tem o Pontes Routem que faz o que? uma falsificação essa falsificação coloca um problema é um problema antológico que está sendo colocado aqui né porque visualmente elas são iguais então há uma indissernibilidade como é que a gente sabe que um é falso ou não? como é que a gente lida com essas falsificações? então em termos ontológicos no sentido de que você tem uma criação artística e essa criação artística precisa para o Danto ser diferenciada das outras coisas e não só da Brilho ou do supermercado mas da Brilho falsificada você tem algumas características que são importantes para o Danto e a fala do artista tem uma importância que é inclusive a intencionalidade que é uma coisa que é difícil de falar porque a gente cai numa sinuca de bico em termos filosóficos quando você entra na intenção de alguém sabe a filosofia analítica tentou trabalhar um bocado com a intencionalidade durante a segunda metade do século XX ninguém foi que eu conheça foi exatamente bem sucedido se alguém conhece alguém foi bem sucedido nesse 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 quesito por favor manda um e-mail tá eu vou querer saber se alguém foi bem sucedido até hoje eu não conheço ninguém que conseguiu lidar com o fato de que quando você coloca com o fato de que a intencionalidade é importante no sentido de que vou dar um exemplo do Danto tá só para ficar claro quando você tem num museu um gato acorrentado numa escada saber se o gato acorrentado na escada é a obra ou se ele foi acorrentado na escada por questões de segurança é muito importante para você ver a obra de arte uma coisa é um gato acorrentado na escada outra coisa é um gato que fortuitamente que por causa de um problema de segurança foi acorrentado na escada são obras muito diferentes umas das outras então e para isso a gente precisa da intencionalidade do artista quer dizer a gente precisa saber o que o artista quis com aquilo o que ele queria ele queria o gato ou ele queria um gato acorrentado na escada são coisas muito diferentes que precisam ser delimitadas então a intencionalidade ela tem uma importância enorme quando a gente para de circunscrever a produção artística a pintura ou a escultura porque quando você tem a pintura e a escultura você delimita o que é o espaço da obra de arte pela moldura ou pelo pedestal né então tem um texto do Lorenzo Mami lindo sobre esse assunto super assim maravilhoso que chama As Bordas que está no livro dele a arte como é que é esqueci não sei o que a arte crítica de arte é o livro dele sobre esse assunto esse livro esse texto é grande mas é um texto que vale super a pena onde ele vai tratar dessa delimitação entre o lugar da obra de arte e o lugar fora da arte e como é que essa moldura e esse pedestal tem essa função a partir do momento em que você retira esses limites da própria produção artística você entender como é que esses processos acontecem se torna questão de base de você pensar aquela obra que está sendo feita né então aí você chega nos problemas de cópia falsificação ou original do supermercado e obra de arte né você chega nessas diferenças que são diferenças prudanto ontológicas no sentido de que o significado incorporado pelo artista só acontece na obra de arte a falsificação é um outro tipo de significado incorporado assim como a obra do supermercado é um outro tipo de significado incorporado que serve a uma proposta comercial que não é uma obra de arte então pro Danto essa delimitação é muito importante no entanto alguns pesquisadores descoloniais que estão pensando principalmente os legados tradicionais tá eles não estão falando de arte contemporânea tem alguns que têm defendido as cópias e as falsificações por que que eles têm defendido as cópias e as falsificações porque você pega por exemplo uma escultura mexicana de antes da invasão espanhola e aí você tem várias espalhadas pelo mundo e durante muito tempo saber se elas eram autênticas ou não era uma grande questão e aí a proposta desse pesquisador é que elas têm uma uma serventia enquanto processo imagético que elas serem falsas ou não dizem muito pouco até porque o contexto de utilização daquelas esculturas ele não existe mais e a gente ele estando num museu ela já está num lugar de observação a partir de outros critérios completamente diferentes então saber se aquilo é uma falsificação ou uma obra original pra ele diz muito pouco e não deveria nem ser levado mais em consideração então essa é uma proposta eu ainda eu não sei se eu concordo com isso tá gente mas essa é uma uma proposta de pesquisa contemporânea sobre o assunto que é mostra uma perspectiva diferente da proposta ontológica do dano o que não tira a a viabilidade da resposta da antiana né que é realmente você tem uma diferença ontológica entre uma coisa e outra não dá pra você falar que não tem então a proposta de diferença dele não é visual é ontológica então há uma diferença tanto é que as pessoas conseguem identificar falsificação né então a questão é qual que é o a questão desse pesquisador desse colonial é muito mais é de qual que é o papel que essa obra cumpre e não o que que ela é enquanto pro dando como ele quer a definição ele tá preocupado com o que que ela é e como é que a gente entende esse o que que a obra é você me fez lembrar aqui do F for Fake do Orson Welles e a leitura do Neusiana desse filme né que tá na potência do falso do capítulo imagem e tempo né gosta bastante desse assunto né e o Orson Welles é ótimo nesse processo né se você for lembrar do programa de rádio dele né é o Orson Welles tem várias cenas assim sensacionais verdade muito bom e tem a ver também com a live que vai acontecer na sexta que é sobre fake news que eu já convido todo mundo a assistir com o Marco Aurélio Alves ou recomendo o Marco Aurélio é ótimo gente vocês vão adorar ele é excelente muito legal é obrigado Raquel pela excelentíssima live aqui de hoje adorei foi muito prazerosa muito divertida muita gente participou comprem o livro tá aí com desconto muito legal e se você quiser dizer alguma última coisa então pra gente encerrar a conversa aí eu queria agradecer o convite né eu também me diverti bastante eu acho que isso é premissa sabe a gente tem que se divertir nas coisas né se não não tem graça agradecer demais a oportunidade inclusive de dar visibilidade pra essa tradução que eu acho que ela é muito importante mesmo independente de você concordar ou não com o Danto gente mais uma vez assim você não precisa ter concordado com o que eu acabei de falar aqui a pesquisa do Danto ela é primordial pra se falar de arte contemporânea hoje sabe então ela é primordial inclusive pra você discordar pra você virar e falar assim ó não rolou assim tipo isso aqui tem problemas e etc então o intuito da tradução desse livro é uma tradução de um livro muito acessível pela linguagem ao mesmo tempo em que ele trata de um assunto extremamente complexo e importante pra se entender o que que tá acontecendo no universo da arte contemporânea fantástico muito muito bom obrigado Raquel o pessoal tá agradecendo aí o Jorge também tá aqui obrigada Jorge foi um prazer repetindo que o livro tá aí com desconto tá na descrição o link é só clicar e gente queria também convidá-los pra amanhã a live com a Priscila Figueiredo que vai ser sobre os impasses da representação da escravidão na literatura brasileira desde o século XIX vai ser muito legal também essa live e a de sexta como eu falei com o Marco Aurélio Alves quem acredita em fake news é isso a agenda da semana obrigado aí pra todo mundo que tem nos acompanhado aqui nas conversações filosóficas muito obrigado Raquel de Oliveira pela presença aqui todo mundo que assistiu e é isso fiquem ligados nas próximas conversações e até mais e até mais